Yuzu Hiha já está entre nós aqui no servidor chinês e nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho da sua gameplay, um pouquinho das suas mecânicas e eu poderia falar para vocês que ela tem grande chance de ser a segunda melhor classe A barra B aqui em Sankseya Weekend E aí, você acha que isso é uma audácia ou não? Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Ney E bora lá, ontem eu apresentei o vídeo do evento da Yuzu Hiha para quem viu as notas de atualização ela veio no evento Free to Play, esse daqui que pode ser replicado no Global, mas ela pode talvez vir no Inspecção do Santuário, enfim Nem todos os eventos que são do chinês vão para o Global, mas ela está também, tem grande chance dela chegar já ainda esse mês porque ela está no treinamento do Cano de Gêmeos, isso mesmo Então, pegando a vibe aí do Shun Divino que tinha o Death Terra no treinamento, pode acontecer se eles adiantarem a Yuzu Hiha também Yuzu Hiha vai vir com uma recompensa, eu tinha falado que seria a última recompensa, mas não, é a primeira recompensa Então, já testei ela, abri uma live jogando com ela, jogando com o Cano de Gêmeos também, né, lá no canal de lives Vou deixar aí no comentário fixado, se você quiser ver eu testando ela mais, algumas mecânicas dela E é isso, tá, bora lá, então, apresentando aqui a Yuzu Hiha, as suas skills, seus status, melhor dizendo Aqui não são os status corretos, né, mas porque está level 1, a gente poderá ter pelo menos a noção de speed certinho da Yuzu Hiha Então, deixa eu achar ela aqui Aqui, ó Então, a speed dela é 191, uma speed bem baixa, e ela seria um personagem muito interessante Se ela fosse mais rápida também, mas com essa velocidade bem baixa, eu não sei Se pra quem tem falta de cosmo duplo speed, o Awil, vai querer ela também Falando aqui um pouquinho das suas skills Deixa eu apresentar aqui Ela não teve alterações do servidor de teste para o servidor chinês, beleza Então, aqui ela continua ainda aumentando o crítico dela Podendo aumentar em até 3 vezes, buff de 10%, então ela pode aumentar até 30% Eu não cheguei a testar esse buff, mas é interessante Por causa que, se você usa Hada, usa Milo Divino, que são personagens de 12 que já saiu do meta Seria interessante pra eles É interessante pra ela também, obviamente, porque ela vai dar vários ataques O problema da Yuzu Hiha, como eu citei, no react de gameplay dela É o multiplicador de dano Mas, se você pensar que ela vai causar de 4 a 6 ataques Ela pode dar de 4 a 6 ataques por rodada Então, no mutante, é um dano que pode ser interessante se o inimigo não tiver uma cura Se o inimigo tiver uma cura, vai ser um reforço de dano Então, é isso Ela causa aí, no máximo, 130% de dano Mas esse bônus aqui, que é bem pouco, acho que é 6% de dano da vida máxima do inimigo Alguma coisa assim Ou daí, o Zuhi Hiha E quando ela tiver, usar esse ataque 5 vezes Ela vai dar esse ataque aqui, que é em área Beleza? E ela consegue dar 4 ataques desses daqui passivamente Você pode usar esse ataque aqui ativamente Totalizou 5 Ela deu um ataque em área, assim Do nada, beleza? E vai dar aí 75% de dano no inimigo Esses 35% aqui, fala que é um dano adicional É... proporcional ao PV perdido do inimigo É um pouquinho confuso, né? É... essa parada aqui pra gente ver em gameplay Eu não consigo perceber Eu só vejo que ela tá dando um ataque e pronto Aqui eu acho que é 6% do PV da Zuhi Hiha Mas pode ser do inimigo também Porque não fica... não, fala só 6% do ponto de saúde E é isso Eu tenho essa skill aqui, que ela é bem interessante Não sei o tão efetivo que ela vai ser no global Contra a single target, ela fica melhorzinha, né? Pra enfrentar Ela vai criar uma aura de 60% do seu PV E vai virar essa aura Ninguém vai tomar dano até cancelar essa aura Beleza? Cancelou alguém, quebrou essa aura de proteção Não é considerado shield Não é considerado cura Simplesmente você tanca esse dano E quando ela quebrar O inimigo que destruir essa aura Vai ficar atordoado É um debuff diferente Mas é como se fosse atordoamento mesmo Ele tem a mesma animação De um atordoamento E aí ele vai perder sua próxima vez Então o inimigo que destruir aqui Vai ter 60% mais acerto de status Pra ficar controlado Bem da hora E tem tempo de recarga de uma rodada Então você pode usar rodada sim Rodada não Beleza? Essa skill aqui é bem da hora Você dá um reforço De proteção pro seu time E ainda controla um inimigo Isso aqui eu gostei demais Mas obviamente Será Daria pra cancelar um ataque em área Do Defteros Por exemplo Um ataque do Thanatos Mais ou menos isso daí Ele vai botar pra dormir Esperamos que não seja controlado O Alguém que é imune Tipo o Borboletão Tá na Saori não Saori não causa dano E tem um acerto de status Não tem que ficar ligado com isso aí também Aqui é o ataque dela Que faz ela aumentar bastante o dano Que é onde ela dá assistência Da assistência Ela pode ter aqui Ideal né A partir do level 4 De preferência Mas ela pode dar aqui Duas assistências Para o mesmo aliado Aqui eu acho que teve buff Não tenho certeza Eu lembro antes Que ela podia dar 4 assistências Que tá 5 Então ela pode dar Então até 7 ataques por rodada 5 assim Mais um ativo E mais um em área Mais o que você conseguir dar De duplo turno também Tá Vou mostrar aqui As gameplays dela pra vocês Mas antes Não esqueça de deixar aquela moral Com seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Beleza Vamos Essa gameplay aqui Bem rapidinho Ela tem muitos personagens Que dá assistência O único que eu testei aqui Que eu testei em live Tá Foi O Gestalt E o Ogseus Com os ataques deles Passivo Ela não deu assistência Parece que esse golpe Que é em campo Que é do Ogseus E do Gestalt Não funcionou Que aqui vocês poderão ver Também Mas Ela vai dar assistência No máximo No máximo Se não Se não fosse Com o Ypres Ela daria 6 assistência Por rodado Acredito que com o Ike Divino Também Ela deva dar assistência Obviamente O Gestalt E o Gestalt Causando bastante dano Mas Não foi Então toda vez Que o inimigo Aí deu um ataque baixo Porque não tinha energia Então repara Quando o inimigo Jogar Ele vai tomar o dano do Ipnus Ela vai pular em cima Pulou Quando o inimigo Jogar de novo Tomou o dano do Ipnus E ela atacou E aí ela deu um ataque em área Tá vendo Que mesmo aqueles 35% Do PV perdido Do inimigo Cara Esses que estão falecendo Tipo a Pandora Já era pra ter falecido Olha só O Sukiô Ela dá 2 assistência Porque o Sukiô Se dá 2 assistência Ela dá 3 assistência Pelo que parece Mas ela dá 2 Então cara Ela é bem interessante Por isso que ela tem esse dano Flop Porque ela é uma classe A Então o dano tem que ser flop Mas ela tem um potencial De dano De ver Interessante Que eu pelo menos Fiquei bem curioso Em testar Vamos pra segunda gameplay Aqui eu tirei o Gestalt Pra colocar a Atena Pra usar a skill 2 dela Pra vocês verem Infelizmente Nessa gameplay A galera teve Resistência de status Pra Pra ficar controlado Tá O primeiro que vai ser Vai ser o Sukiô O Sukiô Que vai quebrar Vai aparecer Algum texto subindo Que provavelmente A resistência de status Dele também Beleza Tá E tá a Atena aí Pra gerar Pelo menos aqui No duelo sagrado O dano é nerfado Né Desnemir Como você já sabe Então ela Parece que Tancou bastante Aqui Alguns ataques Meio flop Tipo sei lá Um ataque do Abafo Um ataque do Doku Tá vendo Essa aura vermelha Aqui ó No campo A skill 3 dela Então vou lá O Sukiô Vai dar ataque Vai dar ataque em área O Sukiô Vai dar ataque agora Vai quebrar E vai sair um texto No Sukiô Aí é o texto Que foi de Resistência de status Eu não posso usar Na rodada 2 Novamente Beleza É um hippie aí Por causa do tempo De recarga Dessa skill Mas é uma skill Que chamou bastante Atenção É como se fosse Um shield Que não pode ser Quebrado Mas Um controle Só que esse controle É aleatório E o próprio inimigo Pode também Conduzir Quem que vai ser Controlado Dependendo assim Ah eu não vou atacar Agora Se eu ser controlado Vou deixar O próximo Dá pra fazer Alguma vibe Dessa assim Mas bem oportuno Não é tão fácil Você Ah eu vou pular A vez do Sukiô Só pra não Ficar tordoado Mais ataques Aí O dano dela É flop Como vocês puderam ver Mas ela causa muito dano Com reforço do dano Que você já tem também Aqui eu tentei Posso pegar mais a luta Não dei skill 2 Do Sukiô Pra usar skill 3 Da Yuzu Hiha Só que eu acho Que O Phil Olha lá Coloquei De novo Mas acho que o Phil Ele Foi o sangramento Se eu não me engano Que quebrou Olha lá Já sumiu Tá vendo Foi o sangramento É mesmo Foi o sangramento Acho que o Abafka Tá dormindo aqui Deixa eu ver Olha lá O Abafka O Abafka Tá controlado Isso mesmo Então boiei Só que parece que Ele já acordou Agora Ah não Ele já jogou Olha lá Tá o Abafka Lá com Alguma Alguma aura Que eu não consegui Entender O que que seria Isso Por que que Tá permanecendo Também O Nossa amiga Ali Olha só Cara Ela tá muito Legal Ela tá muito Legal Se ela tiver um dano Mais ou menos Ela tem grande chance De virar aí Uma personagem Por fã Aquela personagem Que você joga Só pra perder Sei lá Mais que um Nasho Por exemplo Olha lá Agora O Sukiyo Virou lenda Virou lenda Ali também Por causa da Persefano E aí A Izuhir Vai virar Meta Como ela é uma Classe A Possivelmente Não Mas como vocês Quereram ver Ela tem cara Uma classe A Ela tem vários Mecânicas Mecânicas de estilo De mecânica De controle Mecânica de dano Mecânica de assistência Mecânica de vários Ataques Tem vários Personagens No meta Que acompanham Ela E assim O mais Anima dela mesmo É o potencial Quer dizer O dano dela Que é um pouquinho Pop Mas obviamente Aqui é no Do era sagrado Talvez No pvp Ela pode Vingar um pouquinho Melhor Ela dá Muitos ataques Mesmo Pra começar A jogar Com ela Recomendaria Um 5 Obviamente Dá pra você Também Upar aqui O ataque básico Dela Depois Pra Acertar mais O crítico Dela Pra Acertar mais Crítico E assim Causar mais Dano Também Beleza Mas um 5 Seria legal Como é uma Classe A Esperar ela Entrar na Pult Pode acontecer Igual É o tema Que até hoje Não está Na Pult Também Mas enfim Não sabemos Se ela vai vir Confecção do santuário No mesmo evento Que tem aqui No chinês Que eu acho Que sim Eles fizeram Aqueles desenhos E tal Pra lançar No global Acredito Que vai lançar O mesmo evento Mas se não Ela deve ter sido lançada Em algum outro evento Talvez até P2 também Pode acontecer De lançarem P2 como veio Flejas Pode vir no evento Do rock De golem Daquele que Pós Da invasão Mas isso Não importa Para o contexto Agora O importante É saber Que ela é um personagem Bem gostoso de jogar Dá para montar Algumas Com ela Eu curti demais E realmente Quando eu conseguir Ter a minha Tudo Vou Para ela E deixar Ela aí Para vocês Umas Gameplays Umas lives Temáticas E só Para fechar Ela também É de uma casa Muito interessante Deixa eu mostrar Aqui a casa dela Eu não vi Mas eu acho Que deve ser A mesma casa A casa não A casa dela é ruim Na verdade A mesma casa Ela vai bufar O Orfeu Então se você Já tem o Orfeu Na conta Faça ela Para as 6 estrelas Que você vai Estar bufando O Orfeuzinho É É tempo Mas é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido E até o próximo vídeo Mas vai comentando aí O que você pensou Que cacho da Izurri Fui Tchau 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 Tchau